E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Heuclone trazendo pra vocês mais um vídeo, vídeo de hoje seguinte, eu falei pra vocês que era o meu primeiro, na verdade, o vídeo que saiu ontem, eu não gravei, mas eu vou gravar. Não tá fazendo muito sentido, porque tipo assim, o vídeo que já saiu ontem e as coisas que aconteceu, eu não sei, porque tipo assim, o que tá acontecendo agora, não aconteceu. Enfim, o foco é, estamos aqui porque o Jonal me deu uma brilhante ideia. Dá uma limpezinha neles, né? Uma limpeza só que, Clony, vamos fazer os meninos das trevas chorar? Eu falei, ai, chorar. Eu vou falar, eles já vão chegar chorando. Chorar. Você já chorou? Já muito. E hoje vai ser mais, né? Mas hoje você vai chorar, chorar de chorar mesmo. Você não chorou ainda, hoje você vai chorar. Chorar de chorar. Chorar mesmo. Chorar. Os FC vão fazer as montagens. Não, vamos chorar, chorar, daí vai ficar repetindo o vídeo de um minuto. Chorar, chorar. 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 Tá, enfim. Por que chorar, Jonal? O que que vai acontecer hoje? Eu prefiro mostrar. Na verdade, ó, uma coisa que eu posso falar pra vocês, eu nunca colocaria vocês em risco, tá? De forma alguma, tipo assim, principalmente porque aqui é um lugar sagrado, a gente tá brincando aqui, mas é porque eu conheço o Jonal há anos e tudo mais, mas é uma coisa que, tipo assim, é uma coisa boa, é uma coisa que não vai fazer mal pra vocês, não vai ter prejudicial nenhuma da saúde de vocês. Por ao contrário, vai ajudar vocês em quê? Quem tem rinite, sinusite, espiridices, tudo. Espiridices. Coxambrite. Sulazices. Preguicite. E tudo. Tudo, tudo. Isso aqui é medicina indígena, né? Vem da tribo Cariri-Xocó. É... Ó, medicina indígena, cara, é aquele soco que te deixa de pé, entendeu? É mais ou menos isso aí. É medicina indígena. Se eu cair, você me pega, mano, vai. Se eu cair, você me pega. Eu vou cair, né? Eu tenho um monte de coisa ruim em mim, mano, eu sinto. Certo? Olha lá. Eu sinto, cara. Pera, mas ó, depende. Ó, ó, peraí, eu tenho, ó, o que que ele falou, eu tenho muita coisa em mim, ruim em mim. O que que é considerado ruim em você? Carrego algo em mim, não que eu tenha... Não, tipo assim, ninguém vai te xingar aqui, ó, eu tenho certeza que o outro que tá bem, não. Não, eu não sei, cara. Tipo assim, você é zero religião, tá, tá nada. O que que você acha que é ruim pra você? O que que está com você que é ruim? Eu sinto que algo me persegue. Tá, ele diz. Ele é assombrado. Alguma coisa tá comigo, mas eu não sei o que que é. Entendeu? Antes dele encarnar o despedido dele foi assombração, é isso. Eu sinto, cara. Eu não sinto. Ele tá falando que eu tenho. Ele sempre chegou falando que eu tinha. Ele tem. Ele tem. Só pra entender esses canudinhos que vão entrar no nariz. Vai, tem um aplicador duplo e tem um aplicador... De um ou de cada vez. Eu quero que você escolhe. Tiro duplo ou tiro único? Escolhe. Duplo, né, pô? Representa aí. Duplo ou único? Ah, duplo, né? Pensa bem. Pensa bem. Tiro duplo ou tiro único? O duplo vem tudo de uma vez só. Uma vez só. O único também vem de uma vez só, só que um só. Ah, então eu vou representar as trevas. Vai com os três. Vai com os três. E você? Vai no outro. Vai no outro diferente. O que você acha? Fala, fala aí, eu farei. Fala aí, eu farei. Mano, eu acho que um desse aqui vai ser suficiente. Um tá top, então... Vai tirar tudo de ruim. Dele ali já precisa mais de... Fechou. Vai de duplo também. Cada um fala um bagulho. O que que é? Eu não sei, eu não sei. O que que seu coração tá esperando, duplo ou cinco? Mano, eu quero duplicidade, mano. Duplo? Eu quero. Duplo? Eu não sei. Não, então os dois vão duplo. Vamos embora. Eu não vou porque eu preciso estar bem para filmar. Lembra? Jornal, lembra da última vez que eu falei que eu ia fazer isso daí? Aí eu coloquei o meta de like. Eu quero o único. Agora fica a meta de like que deu, hein? Vamos representar as... O que que foi que vocês estão aí? Que era o único que eu mudei de ideia, mano. Fui aí. Eu não sei se vocês estão combinando. Não, agora não tem volta. Escolheu, é escolhido. Tem como voltar atrás. Não, duplo. Já foi esse. Vai duplo. Se você não for, a entidade vai pegar no seu pé. Não, duplo. Duplo. Triplo, se der, então. Triplo? Quase de triplo. Tá, eu vou... Então, vamos escolher. Vocês dois. Tira para o ímpar. Pra mim ver qual que vai ser de um jeito e qual que vai ser do outro. Quem perder vai no mais pior. Esse aí eu sei, esse eu sei. Só é, tipo assim, você está tomando... É que eu não manjo de bebida, mas um whisky e o outro você está tomando o quê? Gasolina. Vai, fica a mão nas costas. Ninguém vê o número que vai jogar. É gasolina mesmo. Par. Calma aí, par. Só pela piloto de trás você vai ter que ir. Não, calma. Fica a mão nas costas. Eles têm que falar. Quem quer ímpar? O que que é par? Eu sou par. Tá, e você ímpar. Vai. Uma, duas, beijá. Cinco é ímpar. Pera, foi cinco mesmo? Foi seis, não? Não, cinco. Cinco, cinco, cinco. Ganhou. Você escolhe, então. Você é meu tiro. Você escolhe o ruim, tá ali, né? Não, eu tô pro pai, ele ou então. Eu vou falar a verdade. Já que ele perdeu, ele vai no pior. Por incrível que pareça, o pior é o único, tá? E a largura dele aqui, ó, é maior, tá vendo? É um de cada vez, então é destinado à força de um supro. Em um buraquinho de cada vez, daqui se divide, pode ver que o buraquinho dele é bem menor, a entrada de ar, de uma entrada de ar de outra. Então esse aqui é tiro. Ou seja? Ou seja, eu vou no duplo, né? Olha o tamanho da tora também. Eu disse que eu vou no duplo. É. Às vezes a aparência engana, né? Todo mundo aí, eu quero duplo. O tamanho da tora que vai... Eu vou misturar duas medicinas, uma que eu trouxe, trouxe direto da tribo Cario de Chocó e a outra que veio direto da Bahia, lá do Pelourinha. Então aqui tá o remédio certo, pra você se comunicar com o mundo espiritual. Você já viu eles? Não, né? Agora você vai ver. Eu vejo alguns rutos, algumas coisinhas, né? Ah, eu já vi quando eu era criança, pra falar a verdade. Você vai sentir eles dentro da sua cabeça e passando pelo seu corpo. Você vai ver. Tem como sentir. O que foi, Marçal? Tem como sentir. O que você tá falando? Passar um negócio na minha cabeça, mano. Mas isso aí é a super minha experiência, mano. Pô, eu tenho medo, mano. Tá, mas o cara sabe o que tá fazendo. Você me abraça, por que coisa? Não, você nem vai conseguir abraçar, velho. Você consegue um beijo pro cor. Não, você nem vai conseguir abraçar quando o negócio se afiar do teu nariz, tá ligado? Você vai cair, velho. Ah, então fica sentado no chão, né? É, normalmente fica no chão, pô. Vem aqui, quer ver? Pode ser, não, fica em pé. Melhor. Você pode ficar bem aqui mesmo, assim, ó. Não foi, fez o cara. Ah, melhor aqui, aí dá a experiência de ver, cara, só caindo. Eu ganhei. Tá. Vamos lá? Ó, vai puxar o ar. E tampa a respiração. Língua no céu da boca. Isso, e puxa o ar. E fecha os olhos. Isso, fica aí. Ele tirou ainda na hora de aplicar o ar. Ah, tirou, eu vi, eu vi. Foi bem fraquinho, quase nada. Vamos ver pro lado? Pode jogar pro fora? Pode, já achei que será. Pode, pode cuspir, pode fazer o que você quiser. Isso. Vamos pro outro lado? Aí equilibra, aí melhora na hora. Tem que bater os dois lados, puxa o ar. Então, pra inspiração, fecha os olhos. Solta o ar. Qualquer coisa, pode cuspir aqui dentro do balde. O que foi, mano? Nossa. Nossa, dá pra sentir até a alma. Forte. Forte? Forte? Bora o clone, vai lá. Não, é preciso estar bem aí pro vídeo, né? Se esse vídeo bater uma meta de... Ele já fez? Já. Já. Ele podia fazer o dobro, né? Aqui, mais uma pessoa que já é acostumada pra você ver aqui que sente, ó. Vem cá, ô, tchau. Ixi, vai ficar olhando aí, ó. Ó, vou colocar uma quantidade bem maior. E assim não, rapaz. Ô, Felton, vem pra cá, pô. Eu tô te vendo, você tá saindo. Ó, bem já acostumado. Bem já acostumado. Sopra bem mais forte. Lágrima desce, só tem medo. Arde? Ué? Não, lágrima desce, não tem jeito. Lágrima desce. Minha hora de soltar churros. Agora ele, ele vai ficar meio puxado na cabeça. Por quê? Porque ele já tem uns negócios com ele já. Isso aqui é muito espiritual, sabe, Cláudio? Não é só físico. Quando a pessoa, quanto mais espiritualizada a pessoa é, mais sensitiva ela fica com essas medicinas, sabe? Porque essas medicinas te ligam diretamente com o seu ancestral. Com ancestrais espíritos. Aquelas espiritualidades que já estão dentro da linha da sua família. Tá tenso aí? Tá tenso, lógico. Depois de ouvir isso aí, tá ainda. Olha o sopro da jibóia. Como é que é o procedimento, né, mano? Olha o sopro da jibóia. Pegando o céu da boca, fecha os olhos. Não solta por nada. Você respira. Agora pode tirar o olho enquanto solta a boca. Nossa. Nossa, tô tontinhando. Caramba, Jônei. Ele olhou como se fosse incorporado pra mim, mano. Que isso, velho? Nossa, mano. Ele tem alguma coisa. Ele tá aí. Ele tá aí. Olha lá o olho dele. Ele sacudiu por tudo. Liberte o seu cup inteiro E pegue o seu maracá Invoque o toré guerreiro Da força dos ancestrais A ser o seu tábio Reia, 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 ru Reia, 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 rá Reia, 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 ru Reia, 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 rá Liberte o seu cup inteiro E pegue o seu maracá Invoque o toré guerreiro Da força dos ancestrais Tem uma... Sei lá, velho. Na nuca. Negócio forte na nuca. Eu tô com a perna bamba. Nossa, velho. Tá aberto. Todo no nariz. Oi? É normal na nuca? É. Queima da queimação aqui, né? Atrás. Nossa, velho. Tá doendo a minha nuca, hein? Mas por quê? Nem pano, velho. O meu pedô é cargado. Garganta e a perna ficou bamba. Ficou bamba, velho. É, Felpinha. Minha nuca, mano. Tá doendo muito. Senta aí, relaxa, pô. Fica de boa. Não, tô de boa. Perna. É nuca mesmo. Só nuca. Mas parece que ele tá mais sério, mais brabo, sei lá. Já parou de... Quer dizer? Eu já ganhei meio na hora, meu Deus. O quê? Por isso que eu ganhei meio na hora, né, mano? O que é isso, mano? O que é isso? O quê? Não sei. Ele chacoalhou e eu senti um negócio. Você sentiu o quê? Sim. Não sei, velho. Você tá aqui, mano. Gente, é engraçado que o Felp, ele é muito... Ele quer saber do bagulho, mas ele tem muito medo, tá ligado, gente? E aí, ele não quer. Mas ao mesmo tempo, ele quer, tá ligado? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí. Tudo bom, pai? Muito bom. Gostei. Tô. O que você trouxe? Não sei. Parece que é um... Não sei. Eu tô mais leve, mas tô com as pernas bamba aí. Não, eu tô... Não sei explicar, mano. Eu tô com corpo mole. Não sei o que é. E quando ele chacoalhou o negócio ali, eu tremi assim, sabe? Na hora que eu ouvi o barulho, eu senti uma gangorra por dentro. Nossa, eu tô... Não, tipo, o corpo em si. É, Jonas. Vamos explicar. É, dá uma energia boa pra eles. Eles tão espiritualizados, ó. Esses dois me compara. Salve a força da Jurema. Salve a força do caboclo arranca-toco, pra arrancar o tuco da vida desses homens. Deixar eles bem, deixar eles vivos, deixar eles fortificados de pé. Com a força da natureza. Com a força da jibóia. Deixar o corpo dele afirmado. Deixar a cabeça dele aberta pra não aprendizado. Salve a força da mata. Salve a força da cura. Salve a força da Jurema. Salve a força da Jurema.